Oi pessoal, tudo bom com vocês? Agora são 8h55 da manhã de sábado, véspera de Páscoa e eu queria mostrar pra vocês como que tá aqui a orla da praia. Mostrar ali que já tem polícia passada. Ó gente, teria muito mais gente normalmente nesse horário, né? Mas tem bastante gente ainda. Tô vendo, esse aqui é o sentido canto do forte. Tem bastante gente mesmo, mas tô de máscara. Na praia não tem ninguém, ó lá no calçadão, só pessoal de bicicleta. Eu vou andar com o cachorro pra vocês verem no sentido boqueirão, que é mais cheio. Vou ter que andar pelo outro lado, pela calçada mesmo, tá fechada a orla da praia. Já vi uma viatura da polícia passando por aqui. Ontem eu tava vindo de Santos e tinha bastante trânsito na entrada da cidade, mas pensei que tavam até olhando os carros, parando. Não estavam. Só diminuíram as pistas. Mas não estavam parando nenhum carro, ou seja, acho que essas barreiras sanitárias não tão funcionando não. Não sei se dá pra vocês verem. Ali pra colocar a setinha, mas ali na orla da praia tem uma viatura passando ali, ó. Mas não tem ninguém por lá não. Tá vendo? Ciclista sem máscara. Se fosse o sábado normal de feriado, ia tá bem mais cheio aqui. Mas mesmo assim tem bastante gente na rua. Ali do outro lado, olha, tem um carrinho. Vou mostrar pra vocês. Da polícia passando também pelo calçadão. Aqui, ó. Outro carro da GCM passando aqui. E ali do outro lado, eu vou estar mostrando pra vocês, tem um carrinho no calçadão. Vê. Tão vendo? Eu vou estar colocando a setinha também. Ele tá passando pelo calçadão. Então, assim, em menos de dez minutos que eu tô andando aqui, eu já vi duas viaturas. Uma na rua, uma viatura na areia e uma no calçadão. Ó, os comércios estão fechados. As ruas do lado da praia também estão vazias. Onde tem movimento mesmo é aqui na Orla. A gente pessoal ainda tá saindo com as crianças na rua. Vai ter movimento de carro aqui. Olha a praia que linda, gente. Olha tudo vazio. Eu vou estar voltando, não pela avenida aqui da praia. Pela outra pra vocês verem como tá bem mais vazio. Pera, o Ximbê... Se eu conseguir, gente, porque o Ximbê... Ele já tá doido pra voltar, ó lá. Ele não quer mais andar o Ximbê. Mais um pouquinho, Ximbê. Vamos ali. Ó, gente. Isso aqui é um motel. Fica de frente pra praia. Realmente tem movimento, olha. Aparentemente tá vazio. Restaurantes também fechados. Tem um surfista ali só indo pra praia, gente. Dá até vontade de pegar a prancha aí. É melhor não. Olha, viatura, gente. Barulho de viatura. Não sei da onde. Ah! A viatura que tava, gente, era lá, ó. Eles viram alguém na praia. E agora eu vou aqui pela rua lateral. Vocês vão ver o movimento aqui na praia. Grande só tá na avenida da praia mesmo. Eu tô aqui na avenida Paris. Não me engano. É, na avenida Paris. Indo em sentido Parechal Malé. Olha, gente. Nas ruas, fora da orla, não tem ninguém. Tá tudo vazio. Lembrando que eu ainda tô na primeira quadra da praia, gente. E essa é uma avenida que até tem relativo movimento em, assim, dias normais, né, gente? Feriado, então, muito mais. Olha que bonito, gente, ficou. Eles fizeram uma divisória. Nas vias, olha lá a praia, tá lá, gente. Fizeram uns postinhos de luz, ficou muito bonito. Olha lá, gente. Tô chegando na rua. Vem, Silvio. Tô chegando na rua Bahia. Que é um cruzamento da rua que sai lá da Costa e Silva. Que é aquela rua movimentada de comércio. Tô um pouquinho distante de lá. Não sei se aqui da esquina vai dar pra vocês verem, mas não tá vazio. Vou mostrar a Costa e Silva lá no final. Tá vazio. Ó, gente. Aqui eu tô voltando lá. Na rua Paralela à Orla. Tô voltando pra casa. Bem vazio. Tá vendo? Só tem as pombinhas. O moço com o cachorro ali. Chimbê tá tão velho que nem gosta mais de espantar as pombas. Já acostumou com elas. Pra quem não sabe, japonês. É pomba. Em japonês, é rato. Tem um caso que minha filha era pequena, foi chamada na escola, quando ela tava no jardim. Porque, tá bom, falou que minha filha não tava conseguindo reconhecer os animais. Tava com algum problema. Porque ela via pomba e chamava de rato. E a diretora, a professora, achou que era rato. Coitada da Juju. Aí eu tive que explicar pra elas que em japonês é rato. Porque elas tavam achando que minha filha tava com algum problema de, sei lá, de associação de imagem, não sei. Mas eu tive que me explicar na escola porque que a minha filha chamava as pombinhas de rato. Ó, gente. Outra rua pra aqui. Sai da praia. Vocês tão vendo que tá vazio. Em direção ao meu prédio vazio. Movimento de pedestre mesmo é só lá na avenida da praia. Já tô indo lá em direção ao meu prédio. Mostrar pra vocês. Tá tudo vazio. Ali onde tem aquelas duas pessoas conversando. Dá pra vocês verem? É uma padaria. Essa padaria, vou ser sincera, não gosto de ir lá muito não. É meio sujinha. E eles nunca usam máscara. Eu acho que a vigilância sanitária devia vir aqui. Geralmente eu peço na padaria Julipan. Que é depois da Tupi. Eu peço pelo iFood. Já pedi hoje. Porque eu acho absurdo. Na quarentena eles atendem sem máscara. Pegam as coisas sem máscara. Não lavem a mão. Horrível. Gente, aqui deu um boteco do seu barriga que eu nunca comi nada aí. E eu gosto de comprar pizza aqui nesse Point 66. Também só tô trabalhando com delivery agora. Então, gente, olha. Só pra mostrar pra vocês. Outra rua vazia. O movimento mesmo é só lá na Avenida da Praia. Gente, é isso. Eu vou encerrando o vídeo. Peço pra vocês deixarem o seu joinha. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Me segue lá no Instagram. É Rosichi. E ajuda essa japa aí a crescer o canal. Falou? Beijo, gente. E até a próxima. Que mais tarde eu vou gravar umas unbox que chegaram. A caixinha do chimbe, gente. Dessa vez a caixinha do cachorro. Acompanha lá. É novidade no canal. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.